O deputado estadual Gustavo Carvalho deixou mesmo o bloco da ex-governadora Vilma de Faria. Aliás, Gustavo Carvalho conversou com a sua então líder algumas vezes, mas disse que voltaria a conversar antes de decidir o seu futuro partidário. Que voltar a conversar que nada. Ele deixou o PSB e a líder Vilma de Faria, pelas informações que eu tenho, ficou sabendo dessa saída pela imprensa, pelo blog Panorama Político. Isso porque o deputado Gustavo Carvalho silenciosamente, enquanto dizia por um lado que estava negociando, estava conversando com suas lideranças políticas, com aqueles liderados do interior do Rio Grande do Norte, se por um lado ele dizia isso, trazia esse discurso, por outro já estava mais do que integrado na cúpula do PSD. E o resultado é que integra o diretório estadual do Partido Social Democrático. Ele é o segundo tesoureiro. Mas a saída do deputado Gustavo Carvalho do PSB traz outras simbologias, outras análises. A principal delas, o Partido Social Brasileiro, presidido pela ex-governadora Vilma de Faria, vive nesse momento uma situação delicada. Não tem o governo do Estado, não tem a Prefeitura de Natal e vê de alguma forma parlamentares ou políticos que foram eleitos pela legenda deixarem o partido. Não me refiro apenas à saída oficial do deputado Gustavo Carvalho, mas refiro-me também a deputados e prefeitos, que embora filiados ao PSB, já não estão mais rezando na cartilha do PSB e muito menos seguindo a liderança da ex-governadora Vilma de Faria. Eles se prendem ao PSB por uma questão de fidelidade partidária, mas na prática, de fidelidade ao PSB, eles não têm nada. Obrigado.